Deu Tá ouviu Tá ouviu Vamos iniciar a live Vamos iniciar a live Tá ouviu Boa noite, boa noite, boa noite pessoal Quantas pessoas nós temos aí? Uma até agora Doze Trinta e treze Quarenta e um Olá, boa noite Aqui quem está na live novamente É a Melanelise de Bará Junto com meu amigo E meu companheiro Lucas de Bará Dessa vez vamos fazer uma live Vamos reviver um pouquinho mais Da nossa quimbana Nossa quimbana antiga Nossos pontos de raiz Fiquem ligadinhos aí que tem bastante coisa boa pra vocês ouvirem Matar um pouquinho a saudade da quimbana Laranxu 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 Salve o mundo da rua Laranxu Laranxu Saranxu Laranxu Romenju Música 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 Elizabeth Bebel, quem banda de verdade Música 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 A gente vai atirar Que eu vi uma linda mulher Para não poder atirar O seu olhar e o seu progresso O seu progresso O seu olhar e o seu progresso O seu progresso O seu progresso Eu vou me amar com você 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 O seu progresso 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 Música 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 Fique à vontade aí pra compartilhar, pra dar o seu like, pra deixar o seu recado Continuando então Sérgio Águila, o tambor do Anelis está recuando aqui no Jair Opa, Sérginho Meu irmão, muito obrigado, viu? A luz que... Rosana Almeida Rocha Parabéns, tocando quem manda de verdade, que saudade Muito obrigado, meu irmão, fique à vontade aí, pessoal Oi Prica de Oiá, quem manda de raiz, Saravá, meu Exu Pra Exu, é aqui que eu vou me explicar Prica! Rosângela Neto, muito bom ouvir pontos de Exu de raiz tocados com uma cadência maravilhosa Muito obrigado, irmão Deniz e Joiá, Anelis, meu prédio todo está estudando um belo toque Quem é essa daí? Deniz e Joiá Oh, muito obrigado, irmã Deniz Vamos seguindo aí, Prica Fica ligado na nossa live aí, viu? Cris Borges Aí sim, que banda de verdade, amo, parabéns Muito obrigado, irmãos Vamos seguir? Não, muito obrigado, irmão Música 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 Tawana Santos, beijos Annelise e Lucas. Jaque, muito obrigado, viu? Um abração para a família de vocês aí. Márcia Nascimento, maravilhoso. Parabéns Annelise e Batista. Tiago Bittencourt, grande abraço família, aqui em banda nota 10, como de costume. Vamos, Tiago! É nóis, né? Sabe? Semana que vem eu vou descer lá na vó, vamos trocar um vidrozinho aí. Tá devendo, hein, Tiago? Bruno Bica, Annelise, fez eu sentir saudades das antigas curimpas de Exu. Um abraço, Bruno de Oxum, de Uruguaiano. Muito obrigado, viu, irmão? Grande abraço para o pessoal de Uruguaiano aí. Vamos seguindo aí. Pessoal, fique à vontade para compartilhar aí, hein? Para deixar o seu like, seu comentário. É isso aí. Fala, né? Tem algum comentário aí? Meu assistente do lado. Fala, né? Fala, né? Tem algum comentário? Ainda não vai para mim, o mundo tem o tempo, eu vou levar Eu vou chamar em ti, eu vou chamar em ti, eu vou te lançar Eu vou chamar em ti, eu vou chamar em ti, eu vou levantar Mas eu vou chamar em ti, eu vou pulgar Vamos lá! Música 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 Jorge Paulo Moraes Toca muito, tem muita levada, diferente, que em banda de raiz, faz-me lembrar as corimbas da antiga, saudades, abraço pra vocês. Música 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 Fique à vontade Pra deixar o seu like Compartilhar a live Opa Thiago Tamo aí Tamo aí, sabe né Vamos tocar juntos Eu tenho a sua divina 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 Música Se o papai girar 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 Música Samanta Link Gomes, parabéns super irmãos, ótimo axé! Obrigado Samanta, bom axé pra nós! Leandro Finho, grande abraço Lucas e Annelise pra toda a família, canta pro Zé! Abraço irmão! Abraço irmão, vamos cantar, vamos cantar sim! Deixe seu like aí, compartilha aí pessoal! Lourdes Terezinha Magalhães Lopes, Annelise e Lucas 10! Muito obrigado irmão, boa axé pra nós! Boa fontura, estão de parabéns! A axé pra nós! Eu encontrei Zé Filipe na madrugada! Lourando pelo amor de sua amada! 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 Música 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 Muito obrigado, irmãos Henrique Delgado, benção negra, abraço E aí, meu irmão, acabei de cantar pro homem, hein? Chegou atrasado, hein, irmão? Bom aché pra nós, viu? Vamos cantar em seguidinha já, agora, viu? Elenara Beatriz, parabéns Annelise e Lucas Beijo Muito obrigado, Elenara Grande abraço, viu? Isabel, encostei, Isabel Fera Isabel Fera, um grande beijo Pô, tu encostou agora Ó, vou chegar aí, pessoal Fica à vontade pra compartilhar E deixar o seu like Seu comentário aí, todo mundo Emelie Dillie, orgulho Oi, Emelie, dois minutinhos pra mim, peraí Vai contando os comentários aí que eu tô ouvindo Lenira Rodrigues Boa noite, irmãos Parabéns, Laroyer Boa noite Lisandra Mata Boa noite, irmãos Aché Boa noite, aché pra nós Leandro Fagundes Continho Pode tocar para o seu sete encruzilhadas e eixoomulu? A gente já cantou, irmão Tá na live, mas a gente acabou de volta de novo Gláucia Cortes Gláucia Cortes, Annelise Abraço, aché Irmã Gláucia Grande beijo Grande abraço Boa aché pra nós, viu? Vamos seguir cantando, Lucas Oi? Quem sabe, sabe Toca, deixa o caminho da praia Vamos cantar, vamos cantar Mari Cardoso Rosi Muito lindo Muito obrigado, viu, irmãos Fiquem à vontade aí pra compartilhar e deixar o seu like, seu comentário A gente vai seguir cantando aqui A gente vai seguir cantando, Lucas 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 E no mar, no mar, no mar, acompanhando o lugar da sua fé. Naquela meia-noite, ele não se amou, E no mar, ele nunca vai voar. E no mar, ele nunca vai voar. E no mar, eu vim aqui pra mim pra voar. E no mar, eu vim aqui pra voar. E no mar, eu vim aqui pra voar. Também ouija do meu, Johan Também ouija do meu Gete effective Mas também ouija do meu Vertigo Sou não-O-O-У-M Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau.